Música Antigamente eu banquei estação de águas Hoje guardo as minhas mágoas num baú de tampa azul Já fui fraquinha mas agora já estou forte Sou ouvida lá no norte quando o vento está no sol Transmite PRAC Eu sou a Philips do samba e da fusarca Anuncio qualquer marca de trombone ou de café Chega na hora do apito da sirene Grita logo Dona Irene, liga o rádio, vem casé Transmite PRAC X, 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 X Transmite PRAC X, 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 X Sou a Mairinque popular e conhecida Toda gente fica louca, sou querida até no expício E quando chega sexta-feira em Dona Clara Sai até tapa na cara só por causa do Patrício Transmite PRAC Transmite PRAC K, 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 K Transmite PRAC K, 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 K Sou conhecida aos quatro cantos da cidade Sou a rádio sociedade Fico firme, aguento o trão Adoro o clássico, odeio a fusarqueira Minha gente eu fui parteira do barão do Rio Brão Transmite PRAC Transmite PRAC Sou rádio clube, eu sou é homem Minha gente francamente Sou esporte, futebol me põe doente Do galinheiro se radio para o povo Cada gol que eu anuncio A galinha bota um ovo Transmite PRAC C, 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 C Transmite PRAC C, 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 C Mas hoje em dia toda rádio tá doente Boito abóbora de sobra pra agradar a toda gente Pra ouvir música é bom, tá bem disposto Ligo logo o CD Play pra não ter mais o desgosto Transmite PRAC Uh, 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 uh Legenda Adriana Zanotto